Que nos amparam, em todos momentos, as emoções Que nos poucos somos capazes Que tomam os coração Que nos apassou 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 O nosso amor vai estrenar Não deixe em mim sem esperar O nosso amor vai estrenar O nosso amor vai estrenar Cai a chuva, chuva, chuva Faça só Vem em tempestade Se você será Minha cara amada É mais forte que não se pode fazer Mas o mundo sobre nada é ser Como não é preciso para viver Meu maior corpo é que vai te ver O nosso amor vai estrenar O nosso amor vai estrenar O nosso amor vai estrenar Eu vi um amor Meu amor O meu coração vai estrenar O nosso amor vai estrenar Eu vi um amor O meu amor O nosso amor vai estrenar Eu vi um amor O meu amor amava-se a mim, tua palpita Tu juros com as sonhas, com as mãos, a tua mulher O meu amor amava-se a mim, tua palpita Tu juros com as sonhas, com as mãos, a tua mulher O meu anjelinho é só me esperar, o meu amor amava-se a mim, tua palpita Tu juros com as mãos, a tua mulher O meu amor amava-se a mim, tua palpita O meu anjelinho é só me esperar, o meu amor amava-se a mim, tua palpita A imagem Você tem mais tasteo Você tem muito tempo, depois de conversar A imagem Você tem mais velhos pra casa Correia O meu anjelinho Uau Estou 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 Obrigado.